A neve caiu na Escócia, Irlanda do Norte, país de Gales e Inglaterra. Nesta rodovia, um acidente provocou horas de congestionamento. As autoridades emitiram um alerta para o gelo nas estradas e pediram que os motoristas tenham atenção redobrada. O clima também causou atrasos e cancelamentos nos aeroportos. O mau tempo deve continuar até esta sexta-feira. Uma explosão em um supermercado deixou pelo menos 10 feridos em São Petersburgo, na Rússia. Uma bomba caseira foi usada no crime. O presidente Vladimir Putin disse que foi o ato terrorista. Os responsáveis ainda não foram identificados. A cidade se livrou este mês de um grande ataque terrorista, depois que o Serviço Secreto dos Estados Unidos descobriu o plano e alertou as autoridades russas. Um vulcão entrou em erupção e lançou uma coluna de fumaça de mais de 4,5 km de altura na Indonésia. O governo local pede que os moradores fiquem em alerta caso tenham que sair de casa. A Indonésia está em 130 vulcões ativos.